Olá! Lalalalais! Vou mostrar um Outplay que eu dei aqui de Mausarrar no Alistar. Ele vai vir cego pra cima de mim, vai tomar uns três Silence. Vai flechar em cima de mim pra me acertar, ó. Vou combar nele, ele não vai fazer nada. Eu vou flechar nas costas dele, ó. Ele não vai me acertar de novo e eu vou dar Outplay em todas as jogadas dele. Foi muito legal essa jogada. Eu ri muito na hora, inclusive. É nóis. Obrigado a jogadinha rápida. Falou, valeu. Bate aqui. Fui!